A gente aqui é a Brona, tô aqui com o Rafa de novo A gente vai gravar o primeiro vídeo de Natal O duende do Natal chegou É legal que tu faz barulhinho Eu vou usar isso como tipo Como sinal que a pessoa acertou no vídeo O lanche tá pronto Deixa eu fazer uma brincadeira que eu tirei da minha cabeça Não sei de onde, tem uma meias ou livros Porque você abre uma caixa que você não tem formato Quadrado, retambulado, você fica Livros! Nossa, um grande presente que eu vou Amar! Que maravilhoso! Aí você vai ver, é roupa Especificamente meia, e nem aquelas meias Legal do Forever, que é tipo panda, sushi É uma cinza Só cat Tem gente que gosta de receber roupa, mas Escolha entre meia ou livro, a gente prefere o que? Livro? Ou dinheiro Aí a gente escolheu algumas pessoas Legais e ruins e coisas E vamos dizer quem que a gente escolhe Meio livro, é tipo beijar casamatar Só que de Natal, né? Porque a gente não tem ideia Do que fazer de Natal Convidado começa, vai Tu sempre tem que dar meia e livro pra um pro outro Entendi Vamos lá, eu vou dizer pra ti, eu vou dizer pra ti Então você tem Ariana Grande Queen Bee Ai, que difícil Nossa, eu pensei que ia ser meio fácil, né? Se olhar Ou não Mas, tipo, a pessoa pode gostar de meia Realmente seria algo ruim Geralmente, meia é algo ruim A pessoa pode até gostar de meia, né? Não sei Mas meia seria, tipo, o pior presente Em comparação com o livro Ah, eu dou a meia pra Ariana Que ela tá precisando E dou o livro pra Kim Bee Não sei Às vezes pra fazer um coque, né? Amarrar Isso aqui, gente, ele tá em volta porque ele é um pouquinho grande É um chapéu pra chicol O primeiro é Jon Snow Ai, meu Deus Hã? Jon Snow, Natal Hã? Você viu só Tu viu? O segundo é seu O segundo é seu Ai, não BRTT Gente, nada contra, tá? Mas eu dou a meia pro BRTT E dou o livro pro Jon Snow Inclusive, se ele quiser Se o Jon Snow quiser a minha meia Minha roupa, minha cama Amigo, é o Jon Snow, tá, querido? É o BRTT Amigo, é o Jon Snow Não, é o BRTT É o Gonçalves Gonçalves Amigo, não só é o Jon Snow O personagem como é o Kit Harington Não só como é o BRTT Como é o melhor atirador BR Não, sou eu no caso, né? Segundo, melhor Sua vez Eu vou tirar Nossa, ele fica tão nervoso Eu tô expensa Ai, esse é o meu Ah, tá Millie Grant De Scandal Scandal Ai, eu queria que você ia isso pra você Ai, calma Não precisa irritar o vizinho E a Lilo? A Lilo? A Lilo Ai, Deus do Deus Eu vou te bater Eu vou dar o livro pra Lilo Ah, tá E a meia pra Amelie Senão a gente acabava com a amizade aqui mesmo Mas eu não sei Eu acho que a Amelie tem seus momentos E ela é massa Eu acho que ela é uma personagem muito incompreendida da série Eu também acho Eu também acho demais Ela tem muita coisa ali Mas é a Lilo, né, gente? Não dá Porque, ai, tudo que ela sofreu, sabe? É Por conta de macho, sabe? O pior é isso Porque foi tudo por conta de macho Deixou a vida dela ali de lado E aí a Lilo Que é uma criança bonitinha Que é outra Dá aqui Minha vez Minha vez Tô sofrendo Não, amigo A gente vai sofrendo outro vídeo Que a gente vai gravar depois Eu tô fora de mim Ai, meu, meu Ai, meu Deus Vai Gina Weasley Eu não foi Não foi não Ela é bem do outro Eu nunca fiz essa Minha picada literária Eu não resisti E aquele inimigo a literária Rafael Ribeiro Porque não sabe, sou eu Quem não sabe, ela faz stream de LOL E Overwatch raramente Vou deixar o link da stream dele Da frente aqui embaixo Olha bem o que você vai falar, hein? Olha bem o que você vai escolher Eu acho que o Rafa já tem livro demais Mentira Eu vou dar o livro Eu vou dar o livro comigo Porque estamos todos na dificuldade Não tô podendo comprar livro Se vocês fizerem minha caixa postal Sacode aí a resposta Quando a resposta É, eu vou de Natal Quando a foto gostou da resposta Tu faz É que o seu blazar muito cai Não olha Isso tá sendo muito mais mexido Do que eu pensei Eu tô com medo Eu tenho muito medo, bicho Comidas que não são queijo Você vai dar tipo um livro Uma meia com isso no queijo E Darth Vader Ai, eu dou um livrinho Para as comidas que não são queijo Porque mesmo assim Mesmo que eu não tenho queijo Às vezes é uma comida boa, entendeu? Tipo um bolo Aquele bolo de laranja Que a gente comeu hoje Tava gostoso E não tem queijo Tem leite Mas não é queijo, né? E Darth Vader Então não acompanha em Star Wars Não sou aquela pessoa que Por que você botou, então? Porque eu queria que talvez Saísse pra você, meu anjo Desculpa no meu olho, querido Mas perdão Eu pensei que o streamer Rafael Ribeiro O Bibigote Literário Iria sair pra você Ai, vamos lá Bem a festa Então o primeiro pra você Beca Albertani Ai, linda Nenê E eu tô agora De sair tipo alguém Super legal Ai, ai Nenô Esse também no caso Foi direcionado Se você nunca Tá bem rindo É normal, né? Tudo bom É, Nenô faz a gente Então Eu tô chorando aqui ainda De rir do streamer Lindo Então Lógico que eu vou dar um livro Pra Beca Albertani Se ela quiser me dar um livro Também eu aceito Tá bom E aí Eu não dou meio Eu dou meu sapato Na cara dele Ele é fácil de jogar Eu já gostei de jogar com o Nenô Você quer É orgânico Pegando Porra, tu me fala Que tu gostou de jogar de Nenô Bicho, pelo amor de Deus É mesmo assim, né? Não, gente Não tem graça Não tem graça jogar com ele Mas tu gostou de jogar com ele Porque foi fácil Mas também tu não faz nada No jogo Tu fica lá Fica lá assistindo o jogo Vamos lá Vai você Esse aqui é teu Esse aqui é teu Eu acho que os dois são teus Saindra Tá Mozão Mozão quem? Mozão, quem é mozão? Kami Kéuris? Kami Kéuris Ai, Kami Kéti Madrinha Sasa Gayo Ai, amigo Aqui não tem nem dúvida também Não, ó Eu dou um livro pro Kami Se ele quiser me dar o livro dele também Eu aceito Muito mais também, né? E a Saindra É que assim Vamos jogar com o Ben Saindra Eu acho que só o Lucas E o Takeshi Ele joga o Ben Saindra Eu tenho muito McAuris Pra... Tem muito o que? Mecânico 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 Tem muita mecânico Pra jogar com a Saindra Eu acerto um stun daquela... Não, eu não consigo nem Tipo, ah não Bota um monte de bolinha e tal Eu não consigo fazer um monte de bolinha Se não fizer um monte de bolinha Não é nada O Terrado É o Tutank Miga, eu luto errado com o meu main Então... Ó, eu acho que eu peguei o meu e o teu Pra fazer... Vamos abrir o teu, então Pra fazer diversificar Ai, medo Presidente Snow Ai, fácil, 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 fácil Mas e o Locke? Ah, não Lógico que eu vou dar um livro pro Locke Que eu vou dar uma meia presente Não, não é porque ele, né Locke mozão, Tom Hiddleston Porque tem mozão do LOL Tem mozão da vida real Tem mozão dos livros Tem muito mozão Jura? Lockezinho Ah, não sabia Locke dos quadrinhos Aí não Porque aí é nojentinho É ruim? Mas o Locke e Tom Hiddleston É Pode te mostrar uma foto? Tá, vou Minha última? Teu última agora Não falei, né? A minha era a última agora Tem um que eu quero muito que tu tire Muito, muito Júlia Campos Progamer, Júlia Campos Nossa, reserva da... Malévola Ai, que difícil Ai, ficou difícil, viu? Porque Malévola Porque as duas são lixos Porque as duas são lixos Que eles... Tiradoras Malévola também é personagem Super incompreendida Profunda, uma coisa... Essa aqui é Char-Pain Vitória, uma personagem assim Uma coisa... Uma história profunda De incompreensão Que não sei o que Você já viu aquela coisa da... Tipo, o significado disso? Não Que é tipo, relacionamento abusivo Tipo, ela cortou as asas Ele cortou as asas Entendeu? E tirou a liberdade E aí ela, quando ela se libertou disso E encontrou o amor de novo na vida Tá vendo? De formas diferentes E a outra... É a Júlia Campos A própria caçamba de lixo Que eu amo Não, a caçamba de lixo é o Vito Não, o Vito Desculpa É que tem a diferença entre o Vito O Vito E o Vito É o Vito, no caso É isso Lugou o Brasil Eu vou dar um livro pra Júlia Porque a Júlia é booktuber, né? Então, material de trabalho Cadê o Vídeo dela? Cadê? Cadê o Vídeo? Material de trabalho, entendeu? Uhum, tá Dá continuidade A Malévia não usa meia? É uma boa pergunta Nessa época de Natal Um conselho não dê meia não Se que a pessoa Peço E atualize sua lista de wishlist da Amazon A minha tá aqui na descrição Atualize seu Goodreads, seu Scoob O que você usar Pra as pessoas saberem que livro te dar Depois não reclama, né? É Sim Deixe tudo atualizado Como eu Vou fazer Daqui a pouco Muito bem Ainda bem que você complementou Se vocês gostaram desse vídeo Deixa a mãozinha pra cima Vai lá no canal do Rafa Que a gente gravou um vídeo lá também Massa Obrigada, Rafa Vai te simpar E fazer a trilha sonora do vídeo Sim Sim Vai cair em qualquer momento Com isso, gente Eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau